Quero me encher de Ti, Espírito Santo, ser cheio do Teu poder. Espírito Santo, me assiste nas minhas fraquezas, eu não sei como orar, intercede por mim junto a Deus. Vem Espírito Santo, me renovar. Espírito Santo, meu Deus, vem me encher com a Tua unção. Se alguma coisa Te desagradar, fala comigo em oração. Espírito Santo, meu Deus, vem me encher com a Tua unção. Vem renovar a minha vida, vem ser a minha direção. Espírito Santo. Quero me encher de Ti, Espírito Santo, ser cheio do Teu poder. Espírito Santo, me assiste nas minhas fraquezas, eu não sei como orar. Intercede por mim junto a Deus. Vem Espírito Santo, me renovar. Espírito Santo, meu Deus, vem me encher com a Tua unção. Se alguma coisa Te desagradar, fala comigo em oração. Espírito Santo, meu Deus, vem me encher com a Tua unção. Vem renovar a minha vida, vem ser a minha direção. Espírito Santo. Espírito Santo, meu Deus, vem me encher com a Tua unção. A CIDADE NO BRASIL 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 É HONRA A CIDADE NO BRASIL MEU SENHOR CIDADE NO BRASIL É HONRA A CIDADE NO BRASIL 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 Vento do Espírito de Deus Vento do Espírito Santo 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 Grita em teu nome Jesus Me deste forças Me levantastes Hoje confesso Te amo Jesus Te amo Cada dia Que eu vivo Mais te amo Incluí-se a minha vida Nos teus planos E hoje vivo Pra falar do teu amor E agora Minhas mãos Mostrando ao mundo Tua estrada Minha voz Semeará Tua palavra Pra mostrar Quanto eu te amo Jesus Quase sem vida Sem esperança Grita em teu nome Jesus Me deste força Me levantastes Hoje confesso Te amo Jesus Te amo Cada dia Minhas mãos Minhas mãos Mostrando ao mundo Tua estrada Minha voz Semeará Tuas palavras Pra mostrar Quanto eu te amo Jesus Pra mostrar Quanto eu te amo Jesus 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 Amém. Do teu amor Quantas vezes eu errei Quantas vezes eu tentei Te procurar Te encontrar Hoje eu vim me entregar Preciso tanto encontrar Uma saída Eu quero tanto entender Como posso receber A tua vida Senhor Tu és minha vida Meu respirar Meu braço forte Senhor Tu és minha vida Meu caminhar Meu respirar Hoje eu vim me entregar Preciso tanto encontrar Preciso tanto encontrar Uma saída Eu quero tanto entender Como posso receber A tua vida Senhor Senhor Tu és minha vida Meu respirar Meu braço forte Senhor Tu és minha vida Meu caminhar Meu caminhar Meu respirar Meu respirar Tu és minha vida Meu respirar Meu respirar Meu braço forte Senhor Senhor Tu és minha vida Tu és minha vida Eu quero tanto encontrar Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade De ouvir tua voz Ao entardecer Ah, que vontade Que vontade De voltar ao jardim Da inocência Se eu pudesse Voltaria atrás E não varia Novamente o que fiz Troquei minha comunhão Pela escuridão da noite Em trevas tornei Os meus dias Ah, que saudade Que saudade De ouvir Tua voz Ao entardecer Ah, que vontade Que vontade De voltar ao jardim Da inocência Se eu pudesse Voltaria atrás E não varia Novamente O que fiz Troquei Minha comunhão Pela escuridão Da noite Em trevas Tornei Os meus dias Dias Há, que vontade De andar contigo Pelo jardim Na viração dos dias Pegar em Tuas mãos E o voar E o voar Pela imensidão Da terra E Te adorar Há, que vontade De dizer a Ti Tudo que aprendi Nesse jardim Jardim da inocência Há, que vontade De andar contigo Pelo jardim Na viração dos dias Pegar em Tuas mãos E voar E voar Pela imensidão Pela imensidão Da terra E Te adorar Há, que vontade De dizer a Ti Tudo que aprendi Nesse jardim Jardim da inocência Música Música Amém. 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 Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vai falhar. Ao Teu nome clamarei e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu. E Tu és meu. Guia-me pra que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Amém. 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 Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus 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 Amém. 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 Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Amém. Entre a multidão eu vou tocar as vestes do Senhor. Senhor, entre a multidão eu vou tocar as vestes do Senhor. Senhor, toca Jesus com a força dessa fé que me conduz. A joelha aos seus pés sentir a paz que esse amor me traz. Perdoa os pecados meus, me faz nascer de Deus, deixa-me, Senhor, eu te tocar. Perdoa os pecados meus, me faz nascer de Deus, deixa-me, Senhor, eu te tocar. Tocar, 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 Jesus, com a força dessa fé que me conduz. Perdoa os pecados meus, me faz nascer de Deus, deixa-me, Senhor, eu te tocar. Perdoa os pecados meus, me faz nascer de Deus, deixa-me, Senhor, eu te tocar. Perdoa os pecados meus, me faz nascer de Deus, deixa-me, Senhor, eu te tocar. Perdoa os pecados meus, me faz nascer de Deus, deixa-me, Senhor, eu te tocar. Quem terá a honra de subir a Ele? E quem conhecerá a sua morada? Aquele que renunciar, as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Abra os pecados meus, me faz nascer de Deus, deixa-me, Senhor, eu te tocar. Amém. 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 Todos os exércitos e reis Rei da glória Rei da glória Forte e poderoso é Senhor dos exércitos e rei Abra o Senhor a portais O Rei da glória vem aí Eu não merecia tendo Mas Ele achou graça em mim Por isso quero adorar E declarar que Ele é Senhor Além de tudo Ele é Rei E digno do meu louvor Abra o Senhor a portais O Rei da glória vem aí Eu não merecia tê-Lo Mas Ele achou graça em mim Por isso quero adorar E declarar que Ele é Senhor Além de tudo Ele é Rei E digno do meu louvor Amor 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 E diante das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo Até tudo passar Até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir E pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus Pra me guardar Meu passado é uma história Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito Por um Deus Que cuida de mim Com muito amor Já passei por coisas na vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural Mesmo depois de tudo que passei E diante das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo Eu encontrei abrigo Até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir E pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus Pra me guardar Meu passado é uma história Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito Por um Deus Que cuida de mim Com muito amor Já passei por coisas na vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural Meu passado é uma história Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito Por um Deus Que cuida de mim Com muito amor Já passei por coisas na vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural Mesmo depois de tudo que passei